As novas tecnologias enviam e recebem informações de forma simultânea. Se antes o fluxo da informação possuía uma única direção, agora as mídias contam com a interatividade. E é sobre isso que eu converso agora com o diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá Magno, muito obrigada pela presença. Olá, para mim é um prazer participar dessa conversa. Muito obrigada. Magno Medeiros, o que são mídias interativas exatamente e o que são as interações sociais? Mídias interativas é todo um conjunto de meios de comunicação, plataformas, ferramentas que permitem ao usuário, ao cidadão, ao ser humano, promover uma interação e uma interferência nos polos e nos fluxos comunicativos. De tal maneira que ele intervém de maneira ativa e de maneira responsiva em relação aos conteúdos, em relação aos fluxos comunicativos. É uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que ele emite significados, conteúdos simbólicos, ele os recebe e de maneira dinâmica e dialética, ele promove uma circularidade dinâmica no processo de comunicação. E professor, nós podemos entender que o grande boom, o grande impacto na sociedade foram as novas mídias ou foi um novo comportamento da sociedade e das organizações? Na verdade, não existe uma relação de causalidade, né? De tal maneira que as novas tecnologias promovam de maneira mecânica uma mudança social, uma transformação social. E da mesma forma, não existe a sociedade por si só promovendo mudanças, né? Independentemente das novas tecnologias. O que ocorre, na verdade, é uma inter-relação entre novas tecnologias e novos comportamentos humanos, novos comportamentos sociais. Nesse processo dialético, dinâmico, onde um interfere no polo do outro, né? Nós temos aí o desenvolvimento de uma nova ambiência social, cultural, comunicacional. Essa nova ambiência, na verdade, é uma nova forma de vida. Uma nova forma de vida social, uma nova forma de vida humana, né? De tal maneira que o comportamento das organizações, o comportamento das empresas, o comportamento das instituições, bem como o comportamento de cada um dos seres humanos, está impregnado dos processos de mediatização da sociedade. Vivemos hoje uma sociedade mediatizada. Significa dizer que os meios de comunicação, eles estão impregnados na nossa rotina, no nosso cotidiano. Tudo envolve comunicação. Tudo envolve fluxo comunicativo. A maneira como você se veste, a maneira como você raciocina, a maneira como você pensa, a maneira como você reage nas redes sociais ou no seu cotidiano. Tudo isso aí tem a ver com o impacto que os meios de comunicação promovem no seu cotidiano. Então, as tecnologias, elas criaram intervenções no fluxo da mensagem entre emissor e receptor? Criaram uma interconectividade, uma intervenção e um processo muito próprio da cultura pós-moderna, que é o processo de uma, de a criação de uma nova cultura, uma cultura da convergência, como diz René Jensen. Jensen defendia a tese de que hoje nós vivemos uma nova ambiência social. Uma ambiência social em que nós temos aí uma convergência de mídias. Ao mesmo tempo em que nós temos a TV na internet, nós temos o rádio na internet, nós temos o vídeo, nós temos as conversações por meio das redes sociais. Tudo converge para uma cultura digital. Hoje, o ser humano é um ser digitalizado a partir dos processos de comunicação. Ok. Bom, se liga, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí